Olá! Cheguei! Eu sou o Felipe Neto Seja bem-vindo pra mais um vídeo do Os Irmãos A gente tem que criar uma abertura Só nossa nesse canal, tá? Porque a gente tá sempre começando com a sua abertura Então como seria? Muito bem, eu sou o Lucas! Excelente abertura, adorei a ideia Vamos mudar agora pra isso Muito bem, eu sou o Lucas! Vai ser assim, muito olá, Lucas e Felipe! A caça da nossa abertura pro canal Irmãos Neto, deixa nos comentários Ideias que vocês tiveram, tá bom? Imagino que vem por aí! Quantos milhões de inscritos? Exatamente! Meu Deus! O negócio é o seguinte, primeiro de tudo, olha a minha camisa Ele fez uma surpresa pra mim, gente Ele falou, tem uma surpresa pra você, e quando eu olhei Eu falei, ih, sou eu! Aliás, tá rolando pra você ganhar Essa camisa lá no meu Instagram, vai lá e procura A foto que eu tô com essa camisa, que você vai ler Nos comentários lá, como que você faz pra participar E ganhar uma camisa igual, tá? A gente bateu 2 milhões de inscritos MUITO rápido! E a gente tinha feito uma promessa E a gente tá aqui pra cumprir a nossa promessa Tá comendo, demônio! Para de comer, Bruno! Você tá comendo a minha banana! Larga a minha banana, Bruno! A minha bananinha! Tu vai ver só, Bruno, que eu vou colocar essa casca de bacana pra tu tropeçar Ai! Ai! A gente vai cumprir o nosso desafio de dançar Olha a explosão do MC Kevinho De sunga! A gente vai cumprir nossa promessa, tá? Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Tá de parabéns, agora fica com o cox doendo Felipe, eu preciso aprender a dançar A gente queria muito fazer esse desafio ao ar livre Só que o Rio de Janeiro fez favor de hoje ficar, né? Com esse clima londrino dos infernos Só que pra poder fazer esse vídeo pra vocês E pra poder aprender a dançar A gente decidiu que não vai fazer isso sozinho, não Então eu vou passar a câmera aqui pro Bruno E vou mostrar pra vocês quem é nossa convidada especial Parabéns, Bruno, você filma muito bem Vem que eu já vou no robozinho aqui, ó Pimpim! Sabe fazer robô, Felipe? Sei fazer robô! Ih, maluco! Ele sabe! Isso aqui, sabe? Isso aqui, ó! Olha só, bate aqui! Bate aqui na minha mão Ah! Ah, mulher! Vem! Olha a nossa professora de dança, quem é? Eeeeeee! Nakamura Tudo bem? Ótimo Gente, alguém pode segurar a câmera? Estou meio nervoso aqui Por quê? Eu fico nervoso perto de mulheres Deixa eu te dar um abraço Não, vou passar uma Vem aqui Meu Deus Ah, eu te joei! Eu te joei! A gente tem que conseguir hoje Dançar, olha a explosão. Você acha que a gente consegue? Claro, só mexer o bumbum. Olha só um quadradinho. É, não, a bunda aqui, ela... Ela tá em falta, né? Ela só veio metade. Quando Deus me desenhou, ele tava economizando. Enfim, o que eu vou falar é o seguinte, você vai ensinar a gente a dançar. E no final desse vídeo, fica atento, porque no final desse vídeo a gente vai ensinar pra você o nosso passo. Que é a foca e o rebuliço. No final do vídeo, hein? Eu queria saber o seguinte, depois de tantos anos trabalhando com o Faustão, você se sente como, assim, sentindo que você pode falar? Cara, às vezes eu fico até perdida, porque essa liberdade que tem na internet... Mas eu cortava também, assim, quando eu queria falar alguma coisa que era importante pra mim... Aí tu cortava ele? Eu cortava, ele ficava um pouco chateado, mas depois ele ficava bem. Faustão, um beijo. É só brincadeira, viu? Sempre. Me chama, nunca fui aí, tá? Você queria ir lá? Adoraria ir lá. O que você ia fazer lá? Qualquer coisa. Eu vou lá e danço, olha a explosão. Eu faço o que for, eu adoraria ir no Faustão. Só tem um problema, Carol. A gente não sabe dançar. Pra dizer que eu não sei dançar, eu sei dançar um negócio só. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Cara, ele... Que isso? Eu também sei dançar aqui, ó. Ó, ó. Vamos arrebentar, vamos botar a câmera no lugar certo agora, pra estar com a produção mais profissa, pra Carol ensinar pra gente. Você tá falando que eu não sou profissa? Bruno, você... Ó, desculpa, né? Bruno, você é maravilhoso, Bruno. Mão pra cima, abriu, braço esquerdo pra cá, agora pro outro lado, agora no chão. Pera aí, querida, calma aí. Vamos botar a mão no joelho, né? Vamos fazer aí seus limites humanos, né? Sério que você não desse mais, não? Vai. Então não vai dar nem pra fazer o outro que era ir pra frente. Jamais. Com o joelho esticado, fica um pouquinho. Vamos fazer um sapinho? Ai, que bom. Voltou. Pronto. Ó, vou começar um passinho básico de forró. Um, dois. Um, dois. A esquerda vai na frente, para no meio, a direita vai atrás. Aí, gente, muito fácil. A gente tá completamente fora do ritmo, mas tá tudo ótimo. Olha, ritmo não tá assim. Não dá pra juntar as duas coisas, mas tá tudo bem. Então a gente fez o primeiro básico, o segundo básico, e agora eu posso fazer o terceiro. Vocês estão muito rápidos, evoluídos. Abre e fecha. Abre e fecha. Como é que eu faço sem jogar cabelo, porque eu não tenho cabelo? Ah, você vem aqui no quadrilzinho, ó. Pode juntar os três? Juntar os três é mole, pera aí. É outro lado. Quase isso. E agora olha e fecha. Cara, sou muito inteligente. Tô chocada. Pô, eu danço muito. Tô chocada. Só começo com a perna errada. Meu sonho é aprender a sambar, cara. Sambar é mole, cara. Aqui, ó. É mata-baraca. Então, vocês querem que eu ensine uma coreografia do Faustão? Pelo amor, lógico. Falta. O problema é que no Faustão as meninas fazem um negócio assim, cara. Mas isso é mole aqui, ó. Agora aprende como é que se faz. Vai, Carol. Ah, pelo amor de Deus. Não, ela botou o joelho na cara. É porque, normalmente, as pessoas vêm e querem desenvolver daqui, né? Só que você tem que puxar o joelho pra cá. E aí levanta a perna. E aí levanta a perna. Que isso? Não! Caraca, eles sabem que tu tem muita coxa, cara, eu acho. E grande K, sabe fazer? Como? Grande K. É, esse aqui, ó. Sabe? Lógico. Só que eu tenho um negócio assim, eu tenho um negócio chamado saco. Mas dá pra fazer, vai. Só mais um pouquinho. Meus puteiros filhos, desculpa. Cara, como é que você consegue? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi? Sorrindo. Isso. Aí começou a tocar música. Dois, três. Isso, sorrindo, Felipe. Sorrindo pra câmera. Isso. Quase isso, quase isso. Quase isso, quase isso. Peraí que eu fiquei meio tonto. Um, dois, três, vai! Eu acho que você tá perdendo dois talentos. Pelo amor de Deus. Demite a Nakamura aí. Leva a gente, porque... Se nada der certo. Eu viro bailarina. Parabéns a todas as bailarinas. E agora é o seguinte. Agora eu quero, já que estamos falando de bailarina, eu quero aprender balé. Porque eu sou porque você dança balé muito bem. É, balé clássico. É porque eu sei fazer aqui, ó. Ó, ó, ó. Tem sapatilha, né? Olha isso, cara. Ele não esconde o jogo. Ele tá na pontinha do pé. Será que sem tênis eu consigo? Não, não, vai machucar. Felipe! Meu Deus! Tô chocada. Cara, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Nem eu consigo fazer isso. Porque, primeiro, eu não cortei a unha do pé. Tomba, ela junta, ela abre, ela prepara. Ela tomba, ela junta... Eu achei que estava tendo um terremoto. Tomba, fecha, abre, prepara... E pirueta. Tomba, fecha, abre, prepara... E giro. Fecha, abre, prepara... E giro. Fecha, abre, prepara... Tomba, fecha, abre, prepara... Girou. Tomba, fecha, abre, prepara... Girou. Olha pra frente. Tô ficando tonto. Tom... Meu Deus! Tu parece... Sério, moleque. Tu parece tipo... Terremoto. Bootsila. Fazer uma leca. Minha cara, uma meta mais suja do que a outra. Toma, fecha. Abre. Ele tá achando que ele tava tendo um LPA, entendeu? Tipo, tu troca a base. Consegui, consegui, consegui. Boa, Bruno. Tô suando aqui, ó. Chegou a hora da gente comemorar os dois milhões de inscritos. Olha a explosão de MC Kevinho. Vamos bater. Só que tem que ser de sunga. Agora, tu tem sunga. Não tenho sunga. Não uso sunga. A gente prometeu de cueca. E eu tenho uma cueca pra gente usar. Gente, eu tô tão feliz que eu sou um homem comprometido nesse momento. Que eu não preciso me preocupar em ficar bonito, sabe? Gostou da cueca? Essa daqui é do Pernalonga, do Patolino. Meu Deus. Vambora. Vamos lá. Agora o Bruno vai embora. Que a gente vai... A gente vai cumprir. O Bruno se tapou. É, Bruno. Só que a gente já bateu 3 milhões e a gente vai tirar todos os pelos do seu corpo. Porque essa era a promessa. Então vai se preparando, querido. Tá? Carol, já volto. Tá. Tô esperando. Ai, meu Deus. Então, galera. Agora é o seguinte. Eu tô aqui nesse microfone porque a gente vai ficar sem microfone. A Carol vai comandar. E, Carol, eu tenho dois recados pra você. O primeiro deles é... Eu sei que você tá solteira agora. Eu quero pedir, por favor, pra você não se sentir muito excitada e seduzida com o esporte físico. Porque eu já sou comprometido. Agora é o seguinte. Eu quero que você faça a gente dançar Olha a Explosão como se a gente estivesse numa balada. Imagina que eu tô numa festa. Imagina que eu, sei lá, tô solteiro e quero chegar na cremosa. Como é que eu faço pra dançar pra ela Olha a Explosão? É isso que vocês vão ver agora. Vou deixar a Carol comandar. Mãe, desculpa. Ai, Jorginho. É mais uma do Kevinho. Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a Explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão Achou que a gente não ia cumprir a nossa promessa, mas a gente vai sim É o seguinte, eu vou te ensinar o rebuliço e ele vai te ensinar a foca, tá bom? Vamos vir aqui pra frente O rebuliço, ele consiste aqui, ó Você vai fazer o movimento da mão A mão tá formigando E aí você vai, ó Olha a minha cara Posso fazer um pouco diferente com essa cara? Assim? Pode, lógico Fazer o rebuliço capivara, gostei Só vai ver que você vai virar meme na internet, tá? No! Quando você fizer o rebuliço capivara, você fala, ó Rebuliço! 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 Arrasou pro melhor rebuliço que eu já vi até agora, sério A rainha da dança, tá bom? Só que o problema é que a foca tem que incorporar O primeiro passo é a mãozinha assim, ó Isso Tem que fazer aqui? É, assim E aí você vai fazer simplesmente, o olho tem que ficar meio que assim, ó Tô sentindo um orgasmo É assim que você sente? É Aí você vai fazer assim, ó Agora pra finalizar tem a fase completa da foca São duas fases Arruma a foca Arruma a foca Isso! E agora você vai fazer a mesma coisa só que se movendo Molejo da dança Cadê? 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 Amolescência, isso Um, dois, três e... Não, dois, três e... Não, dois, três e... É o que tá na camura! Fazer a foca! Obrigado pelos dois milhões de inscritos Vocês são incríveis Se inscreve aqui no canal e a gente já tá devendo video de três milhões Tem camisa suadinho aqui, ó. Somos irmãos, Felipe, não tem que ter nojo. Obrigado, viu, Carol? Eu que agradeço, adorei. Gente, a gente se vê daqui a dois dias em mais um vídeo aqui nos irmãos. Bruno, pegou meu telefone. Eita, Bruno. Carol, você não pode falar essas coisas, Carol. Em breve, mais capítulos dessa história romântica. Valeu, galera. Tchau. Beijo. Valeu. Tchau.